Quanto tempo aquele homem Esperou pra ver Quanto tempo ele caminhou Sem enxergar Quantas vezes precisou De alguém pra lhe guiar Quantas vezes ele foi Foi, mas não soube voltar Quantas vezes ele murmurou Pra Deus Quantas vezes ele pediu Senhor, me faça ver Quantas vezes ele chorou Ante o peso De sua cruz Quanto tempo Ele ficou Sem ver a luz Quando ele ouvia A filha de Jairo Em uma aldeia Dez lembrados Jesus curou O que está passando O que está passando Tem misericórdia Filho de Davi Filho de Davi Tem misericórdia Tem misericórdia Tem misericórdia De mim E levaram Bartimeu A Jesus A Jesus O que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver E Jesus disse Então veja Bartimeu logo viu e muito se alegrou Porque viu pela primeira vez O rosto do Salvador Porque viu pela primeira vez O rosto do Salvador Filho de Davi Tem misericórdia Tem misericórdia Filho de Davi Filho de Davi Tem misericórdia Tem misericórdia Tem mim Filho de Davi Tem misericórdia Tem misericórdia Filho de Davi Filho de Davi Tem misericórdia até mim, filho de Davi Tem misericórdia até mim, filho de Davi Tem misericórdia, tem misericórdia Filho de Davi, filho de Davi Tem misericórdia, tem misericórdia de mim Amém